E aí pessoal, o Sr. Solano aqui e hoje estou trazendo review aqui do Craig Rock'n'Roll McConnell da linha G.I. Joe Classified Series da Hasbro. Bom pessoal, então antes de começar o vídeo aqui eu peço que você já deixe um like e se inscreva aí no canal, assine o sininho para receber notificações de novos vídeos e você dá uma força muito grande aqui para o canal. E hoje estou trazendo aqui o review do Rock'n'Roll, esse personagem aqui que está muito maneiro, já vi vários reviews, ele está sensacional. Essa foi uma das figuras que eu peguei lá na Amazon, naquela pré-venda promocional, então ele saiu R$171 para mim na época, então valeu muito a pena. Eu não sei se ele ainda está em estoque lá na Amazon, mas dá uma conferida lá, que é uma figura que vale muito a pena ter na coleção, ele está massa demais. Essa figura aqui foi lançada primeiramente, originalmente lá na linha G.I. Joe, em 1982, eu nem tinha nascido ainda, e aqui no Brasil pela estrela ela veio na linha Comandos em Ação como arma pesada codinome Gladion. Então está aí essa figura aí. E eu trouxe aqui o profile do personagem. Rock'n'Roll era surfista em Malibu, antes de se alistar. Ele também era levantador de peso e tocava baixo em bandas de rock locais. Está familiarizado com todas as metralhadoras leves e pesadas da OTAN e do Pacto de Varzóvia. Ele é graduado em treinamento avançado de infantaria, educação especializada na Covert Ops School. Aí entre aspas, uma citação sobre o personagem. Rock'n'Roll é astuto, mas ingênuo, enérgico, mas tímido. Possui um forte senso de lealdade para com seus companheiros de equipe e está sinceramente preocupado com seu bem-estar. Um homem de honra e integridade com quem se pode contar para manter a linha. Então está aí o profile do Rock'n'Roll. Então vamos dar uma olhadinha aqui na caixinha. A caixinha segue o padrão dessas novas caixas aí, né? Da Hasbro. Está aí, ó. Aqui todos os itens que ele vê. Aqui uma arte dele muito maneira, né? Legal pra caramba. Aqui a mesma arte ali, né? Figura de número 71. E aqui outras fotos aí da figura e tudo mais, né? O adesivo da figura, que a figura veio oficialmente para o Brasil, tá? E esse aí, vamos tirar ele da embalagem. E aí, vamos lá. Bom, pessoal. Então está aí terminando de tirar a figura da embalagem, tá? Está bem maneiro. Não é das figuras que veio com mais acessórios, mas mesmo assim está muito legal, tá? Ele vem ali com rádio, várias peças. A metralhadora dele ali, clássica, né? Então está massa pra caramba, tá? Então está aí um capacete bem maneiro, né? E uma pistola. Então vem vários acessórios muito legais aí, tá? Então está aqui a metralhadora dele, ó. Muito legal. Ela tem esse suporte aqui, né? Pra você poder colocá-la no chão pra ele atirar. Então está aí. Legal pra caramba. E aí ele vem com essa caixinha aqui que a gente pode colocar tanto aqui na arma dele, tá? Essa caixinha de munição. A gente vai poder colocar aqui, né? Pra... Caso você queira fazer algum... Pelo que eu vi nas fotos, você coloca essa aqui, essa peça assim, né? Pra quando ele estiver usando ela com suporte, assim, no chão encostado, ó. Então tem assim. Mas também tem a opção de você colocar aqui a peça. Essa peça aqui a gente coloca aqui assim, né? Como se ele estivesse atirando direto nela. E ele vai estar segurando ali. E essa peça quadrada a gente pode até colocar aqui do lado também, tá? Ela tem um outro encaixe que a gente consegue colocar aqui do lado, ó. Então tá aí. Fica legal pra caramba, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no personagem de perto. Cara, tá... Cara, tá muito legal. Essas... Essas waves mais atuais, né? Da linha Classified, tá muito sensacional, né, cara? Parece que eles voltaram nos eixos, assim. Porque tá todas saindo muito legais, cara. Olha as tatuagens do braço dele, que legal. Tem o braço todo tatuado ali, né? Cara, muito legal mesmo. Olha a roupa dele, que maneira. Tá muito maneira essa coleção. Cara, pra mim, essa linha tá sendo a linha mais legal de colecionar de todas, tá? Tô curtindo demais mesmo. Então tá aí o rostinho dele, bem maneiro, né? E o que que ele vem de articulação aqui, tá? Articulação na cabeça, né? Vai pra frente, pra trás, né? Também tem aquele pescoço. Parece que é uma... Um novo tipo de pescoço que eles estão incluindo nas figuras, tá? Porque tá diferente. A movimentação tá mais... Tá mais articulável o pescoço, né? Da figura. Então isso tá legal pra caramba. Aí ele tem a articulação aqui de borboleta, né? Que é um pouquinho limitada ali, mas tem. Articulação aqui no braço. Vai pra cima. Gira no começo do bíceps. Articulação dupla no cotovelo. O meu até veio com a rebarbinha aqui. Aí ele tem a articulação na mão aqui, né? Vai... Gira, vai pra cima, pra baixo. Aí ele tem essa articulação no torso aqui, tá? Gira na cintura. Articulação na perna. Vai pra frente, pra trás. Abre pros lados. Gira no começo da coxa. Articulação dupla no joelho. Muito legal, tá? E a articulação aqui na canela e no pé, tá? Então essas são as articulações aí do rock and roll. Massa pra caramba, né? Então vamos colocar aqui os acessórios dele. Cara, essa figura tá muito maneira, cara. Então como eu falei, a gente pode usar a arma dele tanto assim, né? No chão. Como se ele tivesse deitado ali. Ou a gente pode colocar aqui. Que provavelmente é como eu vou deixar, né? A gente coloca isso aqui pra trás. E a gente pode colocar aqui a munição. Então tá aí ele segurando a munição. Enquanto atirem, né? Aí a gente pode colocar aqui o capacete dele. Que deixa ele... Cara, deixa ele só mais massa, né? Demais. Olha só que legal, cara. Olha esse capacete dele como que tá legal. Bem feitinho pra caramba. Hang 10. Cara, tá muito legal. Olha só. Tá sensacional, cara. Muito legal mesmo. Tá no top 10 dessa figura com certeza. Aí a gente pode colocar aqui a pistola dele no coldre. Né? E essa peça a gente pode guardar aqui. Já que não vai usar deixar ela aqui assim guardadinha, né? E ele vem aqui com o radinho dele também, ó. Olha só que legal. Bem maneiro. E a gente pode encaixar o rádio dele. Aqui atrás tem um encaixezinho no cinto. Né? Tem um buraquinho ali. Pra gente encaixar. O rádiozinho dele ali atrás fica muito maneiro, né, cara? Olha só. Essa peça aqui não tá querendo encaixar, cara. O rock'n'roll segurando sua metralhadora massa demais, né? Nossa, muito maneiro, cara. E ele vem aqui com mais duas mãozinhas extras, né? Que é um punho fechado aqui. Bom, então tá aí as mãozinhas que ele vem, né? A mãozinha de rock'n'roll ali. Com a tatuagem de caveira e a mãozinha fechada. Então ele vem com essas duas mãos extras aí, tá? Bom, então pra termos de comparação. Tô trazendo figuras que eu fiz review por último aí, né? O Shipwreck. E o Bazooka clássico. Então tá aí figuras. As últimas figuras de DJI Joe que eu fiz review aí, tá? Que se você quer ver review dessas figuras, tá? Tem uma playlist só de DJI Joe Classified no meu canal, tá? Dá uma conferida lá que tem muito vídeo legal, tá? Então tá aí comparações com outras figuras que eu já fiz review. E tô trazendo aqui também o Predador da NECA aí, né? Pra gente ter uma ideia de tamanho com outras linhas diferentes. E o Homem-Aranha Marvel Legends aí. Homem-Aranha Escarlate. Então tá aí comparações com outras figuras, tá? Bom, pessoal. Então tá aí. Isso foi mais um review aqui do canal, tá? Com essa figura aqui muito legal. Com certeza tá no top 10 aí de figuras da linha DJI Joe Classified, tá? Esse rock'n'roll tá muito legal, né, cara? Eu achei muito sensacional a atenção que eles deram pros detalhes do capacete, cara. Tá muito maneiro esse capacete, né? Na figura vintage lá era bem simplesinho o capacete. Até porque era como dava pra fazer naquela época, né? Tipo, pra cobrir os custos. A ideia era fazer um pouco simples mesmo, mas com bastante acessórios, né? Mas aqui eles capricharam muito nos pequenos detalhes, cara. Tá sensacional, tá? Figura recomendadíssima, tá? Se você quiser, eu acho que tem estoque lá na Amazon. Dá uma conferida, né? E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo aí. Falou!